Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você nos recebe aí na sua residência E aí, como é que vocês estão? Será que pelo meu look já dá pra adivinhar sobre o que o vídeo de hoje? Solta a vinheta, rei, daqui a pouco eu volto aqui Pois é, é isso mesmo, esse é o tema do vídeo de hoje O melhor filme lésbico para você assistir no Natal E esse filme que a gente vai falar aqui, ele foi muito, gente, muito, 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 muito pedido aqui no canal Muito pedido via e-mail, muito pedido via direct no meu Instagram Será que a gente conseguiu trazer ele pra cá, pra indicar ele pra vocês? Então, vamos falar um pouco desse filme assim Já vou adiantando, vale super a pena Bora falar dele Pois é, pessoal, quem diria, hein? 2020 está indo embora E quem aí já está conseguindo sentir o cheirinho do Natal, hein? Aquele climinha gostoso Luzes lindas Bolaçando no forno A família toda reunida E falando em família e em reunião Nós do L.A.M. não poderíamos deixar essa época mágica passar em branco, né? De jeito nenhum Por esse motivo, então, resolvemos adiantar o presente de vocês Trazendo uma indicação mais que especial e esperada O quê? Acharam que não iria ter o que assistir enquanto aguarda os sons dos sinos? Nem pensar, né? Podem ir lotando a casa, preparando os biscoitinhos, colocando os sapatinhos na janela E vamos de Happy Est Season Estrelado pela senhorita Kristen Stewart Olha só, hein? A ex-vampirinha Bella Swan Mostrando a que veio e marcando cada vez mais presença nas produções LGBT Arrasou, gata! Happy Est Season é uma comédia romântica 100% lésbica De tirar o chapéu Nela temos Abby, uma garota meio que traumatizada com as festas natalinas E Harper, sua romântica namorada completamente apaixonada nas mesmas Eis que o filme já começa nesse impasse Uma querendo curtir o momento e a outra preferindo não E é nisso que surge o inesperado convite que promete sacudir a relação pra sempre O pai de Harper está prestes a se candidatar como prefeito em sua antiga cidade E além de pretender auxiliá-lo Ela terá que, como em todos os anos anteriores Comemorar a vinda do bom velhinho ao lado dos parentes Parentes estes que, detalhe, não sabem de sua atual vida amorosa E nem desconfiam que sua melhor amiga com a qual mora Alegando ser somente sua colega de quarto É, na verdade, a dona de seu coração Assim como também a própria é pega de surpresa em cima da hora E aí, o que você faria? E o que você acha que Abby fará? Será uma ideia confiável topar a viagem Mesmo ciente de que precisará fingir 99,9% do tempo apenas para agradar Harper? Harper, que morre de medo de decepcionar Terá a coragem suficiente de cumprir a promessa De que até o fim da semana abrirá o jogo as assumindo? E se sim, como será a reação de seus exigentes familiares? Tá, tá certo Eu sei que já tenho todas essas respostas E poderia compartilhar com vocês, né? Mas, é claro que não vou Porque torço para que vocês se sintam tão envolvidos com a história Quanto eu me senti E torço para que aproveitem cada cena Dessa doce e maravilhosa produção Destaque para os impagáveis personagens de John O melhor amigo de Abby E Jane, irmã caçula de Harper Rappiest Season é praticamente um bebê Acaba de nascer em alguns lugares ainda nem nasceu E pode ser encontrado online Aqui no YouTube, inclusive Há vários trailers incríveis dele O nosso e-mail estará na descrição do vídeo Como sempre Caso você necessite de um help na busca, ok? De antemão, meus sinceros agradecimentos E da Rê, é claro As várias e várias escritas Que o sugeriram e o pediram aqui No mais Merry Christmas, guys! Bacana, né? Dá até vontade de já sair por aí Cantando noite feliz, né? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vem muita coisa ainda No decorrer do mês, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal Faz o quê? Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Compartilha esse vídeo com as suas amigas Com seus amigos Com qualquer pessoa que você souber Que goste desse tipo de conteúdo Porque vem muita coisa bacana Como prometido Esse mês de dezembro, tá? Então é isso Beijo, meu beijo Até o próximo vídeo